A guia da dia, e o vento se agredou, e houve grande violência. E disse-lhes, por questões contínuas, ainda não lhes espera, e sentiam um grande demor. Eles iam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe oferecem? Glória a Deus! É Jesus de Cazarela! Glória a Deus! Este é Jesus! Glória a Deus! Este é Jesus! Meus amados, como já dissemos aqui, nós estamos vivendo um momento de adiação em todo o mundo. Quando nós nos deparamos com as informações, as notícias que vêm do mundo, as notícias do nosso país, nós vemos o Oriente Médio ali em constante conflito. O Oriente Médio tem constante guerra. Dois grandes países, duas grandes nações, Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, estão também constantemente trocando fadas, mostro. Os líderes daqueles países, estão ali, quem é com o outro, estão ali, se degradando através da imprensa. Uma das Coreias está testando armas nucleares. O mundo está atônico. Existe uma inquietação. Nosso país está roubando, vivendo momentos delicados. O povo está na rua dos movimentos sociais. E alguns vândalos estão se aproveitando disso. Estão fazendo algasarras de maldúrdia, querendo tirar a paz e tudo o mundo. Os movimentos sociais estão ali, as gregas estão acontecendo. É muita insegurança. Muita violência. Momento político delicado. Inflação aumentando. Juros altos. E algumas pessoas estão tenerosas. Algumas pessoas estão inquietas. Alguns, meus amados, estão ficando apreensivos. Alguns estão ficando estressados. Alguns estão ficando, por que não dizer, até definidos. Apoimos com o que está acontecendo no mundo. Mas, com o que está acontecendo, Jesus já falou. Apoimos com o que está acontecendo no mundo. Apoimos com o que está acontecendo no mundo. Levantar os olhos para cima. Porque a vossa redenção está próxima. Tudo isso, meus amados, se confirma. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tudo isso que acontece no mundo é prova de tudo aquilo que Jesus prometeu que haveria de acontecer. Mas eu quero lhe trazer uma palavra da parte de Deus. O mundo pode ficar, como nós dizemos, com a linguagem natural. O mundo pode ficar de pernas para os lados. Mas a igreja do Senhor, ela está protegida. O mundo pode ficar, como nós dizemos, com a linguagem natural. O mundo pode ficar, como nós dizemos, com a linguagem natural. Não fique inquieto. Não fique atensivo. O Senhor, nosso Deus, Ele está no controle. Deus está no controle. Ele continua sendo o Senhor. Jesus Cristo continua sendo o Senhor nos céus e na terra. Jesus Cristo, todo o poder, o Pai, em Deus, nos céus e na terra. Tudo continua no controle do Senhor, nosso Deus. Para minha vida, para a tua vida, o Senhor Deus prometeu proteção. Senhor Deus lhe chama. Nenhum cabelo na vossa cabeça vai perecer. Meu querido irmão, irmã. Deus está no controle, até nos fios de cabelo da vossa cabeça. Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle do Senhor, nosso Deus. Os homens podem fazer o que quiserem. Mas só fazem alguma coisa se Deus o permitir. A igreja do Senhor, ela está protegida. A igreja do Senhor, ela está blindada pela mão do Senhor, nosso Deus. Deus está no controle. Não fique apreciado. Não fique apreciado. Não fique apreciado. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor Deus lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. O Senhor está zelando por cada um de nós. A minha vida, a tua vida, a nossa vida está na palma das mãos do Senhor. Tudo continua no controle do Senhor, nosso Deus. A minha vida está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. A nossa família está no controle do Senhor, nosso Deus. O nosso caráter está no controle do Senhor, nosso Deus. Os nossos filhos estão no controle do Senhor, nosso Deus. O teu trabalho está no controle do Senhor, nosso Deus. O Deus tudo que está no controle do Senhor nosso Deus Aleluia Tudo que está no controle do Senhor nosso Deus Deus não perdeu o controle não O inimigo não venceu o Senhor nosso Deus ao contrário Jesus venceu a morte Jesus venceu o inimigo E porque Jesus venceu Nós vamos vencer também Porque Jesus venceu Ele nos garante a vitória Mas nós não podemos perder a paz Não podemos perder a paz Jesus disse ao discípulo Deixe-nos a paz A minha paz nos trouxe Não vamos ficar tranquilos Não vamos ficar em quietos Não vamos ficar temerosos Não, nós sabemos que tudo isso São provas de que Jesus Cristo está voltando Mas ele continua no controle A nossa vida A minha vida A tua vida O mundo continua No controle do Senhor nosso Deus Aleluia Nós vemos aqui o texto E o texto que nós vemos Marcos escreveu hoje O texto diz que Samos já tarde O Senhor Jesus Ele fez o convite ao Senhor em si Passemos para a outra Jesus Ele não disse para os discípulos Vamos tentar chegar no outro lado Jesus não disse Vamos ver a possibilidade De nós chegarmos no outro lado Jesus Ele foi a forte e disse Passemos para a outra onda Jesus vai dizer Nós vamos chegar lá no outro lado Jesus está enfatizando Nós vamos entrar no barco E vamos chegar lá no outro lado Não importa o que vai acontecer No tempo do caminho Não importa o que vai acontecer Nesta viagem Mas Jesus está dizendo Nós vamos chegar lá no outro lado E o que vai acontecer Nós vamos chegar lá no outro lado Nós vamos chegar lá no outro lado A nova Jerusalém nos aguarda A ciência celestial nos aguarda A canaã celestial nos aguarda O Senhor está dizendo Passemos para o outro lado Não fique generoso Não fique apreaceio Não fique apreaceio Não fique apreaceio O mesmo Jesus continua no controle Ele garantiu para os discípulos Nós vamos chegar lá no outro lado Interessante Que Marcos diz que os discípulos Eles acreditaram no Senhor Jesus Eles creram no Senhor Jesus E diz no texto que eles deixaram a multidão E levaram Jesus consigo Tem que ser creio no meu amor Para chegar do outro lado Tem que deixar a multidão Para chegar do outro lado Adolescente Tem que deixar este mundo Não pode ficar no modelo do mundo não Para chegar do outro lado Deixa a multidão E leve Jesus Deixa a multidão E leve Jesus Tem alguns que estão fazendo o contrário Tem alguns que estão deixando Jesus E estão meio do meio da multidão Quem deixa Jesus e vai na multidão Não vai chegar lá no outro lado Mas o convite do Senhor A afirmação do Senhor é Passemos para o outro lado Lê-se meu querido Então, irmã Nós aqui somos peregrinos Nessas terras nós estamos de passagem E quem deixa a multidão E leva Jesus consigo Tem a garantia da vitória Tem a garantia que vai chegar E não vai chegar no outro lado Deixe a multidão E leve Jesus consigo O versículo de Quessete Diz que levantou-se Um grande temporal Quando o Senhor Jesus Esteve aqui na terra E informa a corpória de homem Ele diz Que se torne um mundo Terês aflições Jesus disse Que nós vamos passar por lutas Nós vamos passar por problemas Mas Jesus disse Mas tem louvão Tem louvão Não desalive Não perca a tua calma Não perca a tua fé Não perca a tua confiança Não fique inquieto Não fique apressivo Jesus disse Eu venci o mundo E porque Jesus venceu Nós vamos vencer também Jesus é a garantia da nossa vitória Aleluia 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 Passemos para o outro lado Quando Jesus o convidou aos princípios Ele não disse Que não haveria Que haver percalços Não Levantou-se Um forte reto Levantou-se Um grande temporal O barco disse que as ondas Subiam acima do barco E disse que a luz era tão alta Que o barco já estava assim Cheio de água Quem sabe o mundo está dizendo Essa é a minha condição O vento está sobrando o contrário O vento tem sido forte A prova é tanto de Mas Jesus está no controle O vento pode ser forte Mas Jesus continua no controle As ondas podem ser altas Mas Jesus continua no controle Ele continua comandando Ele continua sendo Senhor O vento diz que Jesus dormia E eles foram lá Acordar o Senhor Jesus E disseram Senhor não te está Interessando E eu já disse aqui E eu sempre fiquei intrigado O vento pode no temporal O vento forte Ondas altas O barco se enxerga de água E Jesus ilumina Mas será que Jesus Era tão insensível assim? Não É porque Jesus sabia O que ele ia fazer Jesus já sabe O que ele vai fazer Quando o vento sobrar a vontade Quando o vento comporta A tua filha Jesus já sabe O que ele vai fazer Quando as ondas se enxerga Jesus já sabe O que ele vai fazer Você está olhando Para o seu barco E está vendo o barco O cheiro de água Mas Jesus já sabe O que ele vai fazer Ele tem a solução Para o teu problema Ele tem a solução Para a tua causa É por isso que Jesus dormia Sossegado Porque Jesus Meu querido O nosso Deus O nosso Jesus O Deus que nós queríamos Ele não é Deus O que eu fiz Ele não é Deus O que eu fiz Deus já sabe O nosso fim Já desde o começo E está na Bíblia Deus conhece o fim Já desde o começo A minha vida A tua vida Deus já sabe Como é que ela vai caminhar Deus já sabe O nosso futuro O teu futuro O teu futuro Já está ali Planejado O meu Senhor Nosso Deus Ele não bate Muito bem Alguns dizem que Deus É brasileiro Mas Deus não dá retina Não tem retina Deus tem tudo Já programado Deus já tem tudo Espírito ali no seu livro O seu Jesus Estava ali dormindo Repulsando Porque ele já sabia O que ele haveria de fazer Quando agora Jesus diz para o vento Cada tiver A quieta de mar O vento está forte As roupas são altas O barco já está enchendo Amo por Jesus Amo por Jesus Ele é o mesmo Aquilo que parecia Ser impossível Jesus mudou Aquilo que parecia Não ter saída Jesus ele tem a solução Não tem aquilo Que o Senhor Jesus Não possa fazer A palavra do Senhor Deus Diz em Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Mas a Deus Nada é impossível Mas a Deus Nada é impossível Não tem impossível Para o Senhor Nosso Deus Talvez o irmão A gente está aqui Nesta noite Um tanto Desanimado Desanimado Mas o Senhor Já vai tentar A minha equipe Renova-se Peça para ele Renovar Renovar a tua fé Renovar a tua confiança Renovar a tua esperança Renovar os teus sonhos Renovar os teus planos Renovar os teus projetos Deus continua No controle da tua vida Deus continua No controle dos teus planos Deus continua No controle dos teus projetos Ele é Senhor O inimigo quer te trazer derrota O inimigo quer te trazer desanimo O inimigo quer apenas te trazer Valeu Parece que um céu negro Sem solução Mas essa noite O sol da justiça Vai cair na tua fé Ele se levanta e diz Olha Calada de vento A quieta de mar Interessante meus amados Que Marcos diz Que houve Uma grande Bolança E houve Uma grande Bolança Não foi só uma bolança Houve uma Grande Bolança Sabe o que é bolança? Calma aí Ouve calma aí Sabe o que? Aí que triga um pouco Porque os barcos Daquele tempo Eles eram levados Pelo vento O barco era levado Pelo vento Eram as velas Que é liçadas E era levado O barco Era levado Pelo vento Mas se houve bolança Como é que eles vão chegar Doutor? Jesus sabe como fazer Eu levo Como foi Ele chegou Do outro lado Eu não sei Marcos uma coisa Eu sei Marcos Chegou De outro lado Porque como Jesus Está presente Como Jesus fala Ele é fiel Para cumprir É de bolsa Que o teu barco Vai chegar Doutorado É na paz É na calmaria É em segurança Que a tua vida Está guardada Os teus projetos Serão realizados Os teus sonhos Vão acontecer O inimigo Mais uma vez Vai ser derrotado E Jesus Vai ser glorificado Da minha filha E da tua vida E quando chegar Lá Doutorado O Senhor Ele continua Doutor E eu estava Meditando Mas esse É bastante conhecido Todos nós Já ouvimos E muitos de nós Aqui Já aprendemos Por diversas vezes Sobre esse Pelo Mas eu fiquei Pensando O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Ficou me Mostrando A vida De Pedro Eu sou Alguém que gosta Muito da vida De Pedro Gosto muito De estudar Pedro Eu aprendo Muito com Pedro A nossa Sabe Eu aprendo Muito com Pedro E eu fiquei Meditando Sobre a vida De Pedro Como Deus Controlou A vida De Pedro E o mesmo Deus O mesmo Jesus Que controlou A vida De Pedro Ele controla A vida E a tua vida Eu fiquei pensando Como foi o Trabalhar De Deus Na vida De Pedro Pedro Passou por Alguns Problemas Pedro Passou por Algumas Difficuldades Problemas Estes Que muitos De nós Também passamos No nosso Diabinho Difficuldades Que muitos De nós Também enfrentamos No dia A dia Mas quando Nós A luz Da filha Sagrada Estudamos A vida De Pedro Nós vemos Que Jesus Realmente Estava no controle Da vida De Pedro E o mesmo Jesus Que estava no controle Da vida De Pedro Ele não Perdeu o poder Ele continua Sendo o mesmo Jesus Todo poderoso Quando o Senhor De Pedro Diz que Jesus Cristo Ele é o mesmo Ontem É o mesmo Hoje E é o mesmo E eternamente Jesus disse Eu já disse aqui Como eu emite Jesus disse Todo o poder O Pai Ele deu Todo o poder Nos céus E na terra Você compreia isso Você compreia isso Você compreia isso Eu já disse Você crê Que Jesus Tem todo o poder Que não é aquilo Que Jesus Não possa fazer Por cada um De nós Aqui Ele pode fazer Tudo Jesus pode fazer Tudo E foi isso Que ele fez Na vida de Pedro Quando Pedro Tinha um problema De infernidade Lá Do seu lado A Bíblia diz Que a soca De Pedro Estava doente Todas as vezes Que eu penso Desse texto Que o meu irmão Ia ter A soca De Pedro Estava doente Estava doente Ele fez Levou Jesus Para a casa dele O problema É infernidade O problema É infernidade Leve Jesus Para lá Não tem infernidade Que Jesus Não possa curar Jesus pode curar Toda e qualquer Infernidade Nós vimos aqui Para todos os restuários Deu aqui Um agradecimento Da irmã Dizendo que a igreja Orou E essa igreja Não tem honrado E Jesus Tem tirado Muitos crentes Não crentes Da UTI Por quê? Porque ele É o mesmo Não tem infernidade Que Jesus Não possa curar A terra sobe E morir Jesus Cura a infernidade O problema É a infernidade Confia no Senhor Jesus Ele continua curando Clive Ele continua curando Fére Ele continua curando Do de cabeça Mas ele cura câncer Ele cura Ate cura Ele cura Diapete Não tem Infernidade Que o Senhor Jesus Não possa curar E com Pedro Foi assim Quando a Bíblia Sagrada Os evangelistas Começam a falar A primeira menção Que fala de Pedro Foi Pedro Levando Jesus Para a sua casa Porque precisar Que Jesus Curasse A sua casa E o milagre Foi imediato A Bíblia Diz que Jesus Que tocou Pegou a casa Pelas mãos A mulher Foi curada A Bíblia Diz que ela estava Muito tempo Deitada De cama Mas quando Jesus Entrou O milagre Chegou Quando Jesus Chegou A cura Chegou Quando Jesus Chegou O novo Corão Chegou O Jesus Foi curada E imediatamente Ela se levanta E começa A servir Jesus Já foi curada Com Jesus Então começa A servir Jesus A receber O caro De Jesus Então Comece A servir Ao Senhor Jesus Foi assim Que aconteceu Com a sobra De feira Eu fiquei pensando Meu senador Estamos vivendo Um momento difícil Uma crise Financeira Mas Pedro Também viveu Cris Financeira Quando nós Ele vai pescar E pescador Vivia na pesca Ele foi pescar E pescar a noite toda E voltou Sem trazer Absolutamente Nada Vivia na pesca A empresa dele Era a empresa de pesca Se ele não pescou A empresa estava Fatada Aí a falência Mas Jesus Tem solução Para o problema financeiro Também Jesus tem solução Para o problema financeiro Também Lucas 5 Diz que o Senhor Jesus Chegou na praia Mas não foi coincidência Não Era tudo o plano de Deus Ele chega na aula certa Meu companheiro Ele não se atrasa não É um problema financeiro Ele não vai se atrasar não Não vai deixar o teu nome ir lá Para o SPC Para o Serasa não Ele continua sendo o Senhor Agora precisa crer Precisa confiar Jesus chegou Ele não foi bem Não pescou nada Não é bem Então deixa eu entrar no teu barco 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 A vida é que o Pedro estava lavando a rede Juntamente com os outros pescadores Não pescaram nada Estavam lavando a rede Estavam pensando E aqui E a escola E as crianças E o médico E o aluguel E a prestação Jesus está falando E a franácia Mas Jesus conhece tudo isso Que é buscar os meus E os meus problemas Eu não tenho a solução Mas Jesus tem Ele continua não falando Deixa ele estar no teu barco Ele deixou Jesus entrar no barco Deixa Jesus entrar no barco Deixa Jesus entrar no teu barco Deixa ele fazer parte da tua vida Sabe por que as vezes as coisas não doem? É porque nós queremos continuar o comando do barco Continuamos querendo continuar Continuar sendo Aqui o Senhor da nossa vida A Bíblia de Salmo de 1037 Versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Deixa o Senhor Jesus fazer parte da tua vida Deixa o Senhor Jesus entrar no teu barco Eu posso entrar no teu barco Quer dizer, eu posso entrar na tua vida Eu posso entrar no teu problema Eu posso entrar na tua dificuldade Pedro, eu posso entrar na tua empresa Pedro Eu sou o meu problema Pedro, eu tenho a solução Pedro E depois de Jesus fazer o discurso Para onde não? Jesus disse para Pedro Agora Vamos para o Mar Alto Vamos para o Mar Alto Mas porque no Mar Alto É lá no Mar Alto É lá no Mar Alto que nós vamos ter intimidade com o Senhor Jesus Se afasta um pouquinho da terra Para ter intimidade com Jesus Precisa iluminar ele? Então vai se fazer Mar Alto com o Senhor Jesus Deixa a terra e olha para o céu Deixa a terra e confia em Deus Se afasta da terra e se acorcila mais de Deus E quando estamos a outro Pelo que o Senhor Jesus está bem Pedro Agora Pode lançar ele Meu Deus Agora pode lançar ele Pelo que o Senhor Nós já trabalhamos no de tudo Mas sobre a tua palavra Eu vou ser a rede Dança a rede Dança a rede Suba a autoridade do Senhor Jesus Lança a rede novamente Não tem a rede não Mas o meu irmão já fui lá Mas lança a rede Agora já disse que está dizendo Volta lá Bate na porta novamente Volta lá Aquele que fechou a porta Eu não sei porquê Abriu a porta Mas eu não sei porquê O chefe falou que não era para dar o cargo para você Mas ele voltou a frase Agora ele voltou a te dar o cargo Eu não sei porquê Eu disse que você não ia receber o cargo Mas agora você vai receber o cargo Ele não sabe o que nós sabemos É gentúrio É o peitone E é o Jesus Cristo Ele abre a porta Ele tem o bem A chave de cabelo E na porta que eu abro Ninguém pode me ver Aleluia Nós conhecemos o texto Pedro Ele lançou a rede E o texto diz Amados Que A rede foi cheia O texto diz Que o barco se encheu E ele chegou de tanto peixe Que quase agora afundava O barco agora quase afundava A empresa de emprego Que estava indo à falência Porque não tinha peixe Agora tem tanto peixe É tanto peixe Que ele teve que chamar os outros barcos Ele chamou os outros barcos Vai vir aqui Olha A tua empresa Vai ser tão grande Que você vai ter que passar O emprego O serviço Para outras empresas Olha A tua prosperidade Vai ser tão grande Que você vai ter que passar Para outras pessoas Porque Jesus A empresa de emprego A empresa de emprego Não fechou A empresa de emprego A vida disse Uma certa feira Não Ele não tinha dinheiro Nem para pagar imposto Era uma crise Ele estava vivendo Uma outra crise E quantas das vezes Nós passamos por essa crise Quantas das vezes Nós passamos pela crise financeira Mas escute Todos nós Estamos sendo observados Acompanhados E cuidados Pelo Senhor O Senhor O Senhor cuida Ele e certa De cada um de nós Ele sabe Até quantos fios de cabelo Nós temos na cabeça Será que ele não sabe Quantos dias Ele tem o seu osso Não é verdade Mas ele está no controlo Ele continua no controlo Ele não tinha dinheiro Nem para pagar imposto Ele está no estudo Até o mestre não paga imposto Ele parla E quando esse é a possível Jesus Jesus é a grande desse povo Ô Pedro Quem é que cobra Os homens aí O imposto Dos filhos Ou dos estrangeiros Que ele disse lá Alguns dos estrangeiros Mas faz o seguinte Você vai sem dinheiro Para pagar imposto Faz o seguinte Vai, meu irmão Vai, meu irmão Eu acho interessante Como Jesus Ele faz essas coisas E eu tenho dito aqui Como Jesus Mostra os detalhes Não perca os detalhes Das promessas de Jesus Na tua vida Faça segundo o Senhor Jesus Ele diz E vai pescar O primeiro peixe No primeiro Meu irmão É no primeiro É no primeiro Ele vai pescar No primeiro peixe Que você pescar Abra a bolinha do peixe E vai ter um dinheiro lá Você vai pagar o imposto Por mim E vai pagar o imposto Por ti também Eu não sabia Que boca de peixe Era corto Eu não sabia Que boca de peixe Guardava o dinheiro Mas Jesus Faz como ele quer Pra te ajudar E levantar o solo Ele vai aprovar A boca de peixe Ele põe dinheiro A crise aqui na estrela Jesus Ele tem a solução Ele tem a solução Agora precisa confiar E tem uma coisa Tem que ir no mapa pescado Tem que ir no mapa pescado Ele não fechou O dinheiro do céu Vai pescar Vai pescar Tem que trabalhar Tem que trabalhar O milagre Deus faz Aquilo que nós vamos fazer Deus faz Mas aquilo que nós Queremos que fazer Vai pescar O problema é o dinheiro Jesus tem a solução O imposto vai atrasar Jesus ainda continua No controlo Ele ainda sabe Onde é que tem peixe Com o coelho da boca É só estar atento A voz dele É só estar atento Aquilo que o Senhor Jesus Está falando comigo E contigo Desta vez Quem sabe que o problema Você já tem que testar O vento está forte Interessante O vento A empresa dele Por duas vezes Duas vezes Quase pariu Duas vezes A pescaria dele Foi infundida E o amigo diz Que Pedro passou Por duas tempestades Que é ele Uma tempestade Foi essa Que foi uma vez Que Jesus estava no mar Só passou Acordar o Senhor Jesus Mas na outra tempestade Jesus não estava No meio do mar Aí estava acompanhando Lá do monte Lá do monte Jesus estava acompanhando Os ensinos de alto mar Jesus não nos abanduou Nós não fugimos aos olhos Do Senhor Jesus Cristo Interessante A Bíblia diz Que havia uma tempestade O vento era forte As ondas eram altas Mas Jesus conseguia ver Jesus estava contemplando Meu querido Não Nós não estamos ali Ocultos aos olhos Do Senhor Jesus Não é o teu problema Não é a tua luta Não é o vento Não é o vento contrário Não são longas aulas Que vão impedir Do Senhor Jesus Acompanhar a tua vida Maior do que o teu problema É o poder Do Senhor Jesus Cristo Amém